Olá, meu nome é Davi Costa Lopes de Souza, atualmente eu sou mestrando em design, no curso de design da Universidade Federal do Maranhão, e o título do meu artigo é a metodologia ergonômica para o ambiente construído, a MEAC de Vilma Vila Rouco, na avaliação de habitações de interesse social. O meu artigo se encaixa na linha 3 de pesquisa, ergonomia do produto de sistemas e de ambientes físicos e digitais. A começar fornecendo um panorama geral da habitação de interesse social no Brasil. A habitação de interesse social, e eu vou chamá-la de HIS, tem sua história baseada na migração do campo à cidade, o chamado êxodo rural, na qual os brasileiros mais humildes encontraram espaços que continuam a lhes fornecer mais oportunidades de trabalho. E, em virtude, consequentemente, dessa crescente expansão nas nossas cidades, nos grandes centros urbanos do Brasil, a qual não acompanha a também crescente demanda por moradia dessa população que migrou, uma problemática surge quando se observam os esforços de contenção desse déficit habitacional. E, diante disso, houve programas habitacionais do governo, que, ao longo de seu panorama de emancipação, é visto que esses programas são marcados por uma padronização construtiva, que não considera a variedade, a pluralidade dos contextos socioculturais e de habitação do morador popular. Não se considera a pluralidade do morador popular em âmbito social e projetual. Tal prática é mais evidenciada quando essas habitações são analisadas a partir dos conceitos da ergonomia, conceitos econômicos, os quais são vinculados tanto ao campo da arquitetura quanto ao campo do design. A ergonomia, por falar de ergonomia por si só, ela abrange tanto conceitos quantitativos quanto qualitativos. E a metodologia ergonômica para o ambiente construído, a MEAC, da Vilma Vila Rouco, ela visa averiguar possíveis inadequações de habitabilidade, do habitar, do exercício do habitar, quando ela denota o seu caráter social ao centralizar o usuário, o habitante da HIS, em estudo. Não se limitando somente à investigação física crua do ambiente construído, justifica-se, então, a aplicação da MEAC em estudo devido à sua relevância. Portanto, o presente artigo objetiva encontrar denominadores comuns na literatura existente quanto aos procedimentos metodológicos, as metodologias utilizadas na avaliação da habitação de interesse social, a partir de uma revisão sistemática de literatura, a RSL, de acordo com os preceitos de Crosan e Apaidin, 2009. Dos resultados encontrados, salienta-se que, para uma compreensão holística, uma compreensão do todo, do objeto de estudo, a HIS, faça necessário, então, o emprego de técnicas que se complementam, como a avaliação pós-ocupação, a APO muito popularmente conhecida no campo da arquitetura, principalmente na última década, que foi muito utilizada para avaliar a habitação popular a de vinda do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e tais técnicas que se complementam, elas abarcam fatores socioculturais, organizacionais e psicológicos do sistema global, que nós entendemos por unidade habitacional. As palavras-chave do meu artigo são ergonomia do ambiente construído, design ergonômico, arquitetura e habitação de interesse social. Meu nome é Davi Costa Lopes e esse é meu e-mail institucional. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.